O que aconteceu? Corrigo foi, mano? Esqueceu de trabalhar a filha da... Meu Deus, hein? Meu Deus, esperava mais, hein? Salve! Bom, durante esses dois meses, né? Segredo pra ninguém que meu canal, ó... Caiu muito em questão de produção. Porra, tá foda. Porém... É trevas, meus amigos. Tem um lado bom e... Tem um lado ruim nisso. O lado bom é... Eu parei com o canal. Acabou. Tô zoando, tô zoando. O lado ruim é que a frequência está e estava uma merda. E o lado bom é que, mesmo estando uma merda, foi um dos auge do meu canal. Se não me engano, foi a terceira vez que eu bati um dos recordes. Mas, enfim, estou aqui pra explicar em um jeito fácil, rápido, basicado, atualizado 2022. Segue o tutorial do pai. Bom, eu quero começar a postar Roblox e Minecraft todos os dias, só que de um jeito único, onde possa parecer ser mais eu pra vocês. Isso aí, vai na fé, moleque. E fazer isso de um jeito foda que pareça muito comigo. E pra começar já isso, eu já estou começando a fazer live todos os dias na Twitch, a partir das 8 da noite no GTA, no Cidade Alta. Segue nós, segue família. Uma curiosidade aí. Eu fui pra BGS 2022. Foi muito pica. Conheci muitos youtubers e muitos youtubers reconheceram o pai, né? Enfim, reconheci também alguns inscritos que veio pedir pra tirar foto. Eu não gravei porque, mano, eu não dou uma bola dentro, só bola fora. Mas enfim, quem quiser saber mais sobre a BGS, tá tudo no meu destaque do Instagram. E rapaziada, agora falando sério, como eu sei que vou estar mudando... Não vou estar mudando o conteúdo, tá? Vai ser Mine Roblox, tá ligado? Mas o meu jeito, eu vou mudar, entendeu? Então como eu sei que vai mudar, vai passar por um período de processo, Onde toda adaptação e mudança é um processo. Então eu já sei que números vai cair pra lá na frente, se der tudo certo, aumentar, beleza? Então vai ser uma adaptação muito foda e que eu espero que dê muito certo. Porque é um projeto que eu estou, mano, guardando tem um bom tempo. E que energias negativas arroteem esse homem de Deus! E agora falando um pouco mais sério, mano, eu tô muito desfocado por conta do trabalho, mano. Pra quem não sabe, eu trabalho das oito até as quatro da tarde, tá ligado? Todos os dias. E meio que eu chego em casa, mano... É complicado, véi. Porque nem eu sei o que tá passando, véi, na cabeça, tá ligado? É muita coisa e eu falo... E eu já chego cansado. Tipo isso. Então eu tô tentando fazer isso porque quem quer consegue, né, mano? Não vou ficar botando desculpinha. Porque, mano, eu demorei muito pra chegar até aqui, né, véi? São quase 70 mil inscritos, demorei pra caramba. E, mano, eu não vou perder essa barada agora de mão beijada, tá ligado? Então eu vou lutar. Já estamos quase no 100k. E pra cima, véi. Não tenho muito o que fazer nesse vídeo só pra explicar o que aconteceu. Mas eu continuo falando com a rapaziada pra quem pergunta. Sou amigo de todo mundo ainda. E, mano, agora sim o bagulho vai pôr cá. Sente a pressão, bebê.